As vendas do comércio varejista em novembro do ano passado cresceram 0,3% na comparação com o mês anterior. Em relação a novembro de 2011, o volume de vendas variou 8,4%. De acordo com a pesquisa mensal do comércio divulgada hoje pelo IBGE, no acumulado do ano, as vendas no varejo cresceram 8,9%. Entre as 10 atividades pesquisadas, 5 registraram taxas positivas. O destaque ficou com a venda de artigos de uso pessoal e doméstico com alta de 4,2%.